ai o burro sendo sucuri pegou o burro ai ai o bicho te rebatendo ai ta na garganta ai ta enforcando ele ai o cadê a espingarda pra dar um tiro nesse filha da puta ai o olha lá os olhos do bicho perna ai represa tanta paula ai o ai negado olha uma aguinha dessa não tem sucuri não vai ai que ta dando molezinha pro burro ai o ai matou o burro ai olha olha lá fundando ele olha 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 ai 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 o bicho dela lá no pescoço dela olha ai 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 ai